O campo não é simplesmente você colocar a grama, parar e marcar. O campo do futebol exige muita dedicação. Tem uma equipe que todo mundo se entende. Cada um aqui faz um pouquinho de tudo. A gente corta grama, molha o gramado, põe adubo, veneno. Tudo que a grama necessita a gente faz aqui. Vou fazendo o melhor de mim, dando o melhor de mim, para poder deixar desse jeito que vocês estão vendo esse gramado. O primeiro passo seria nivelar o terreno, deixar o terreno super nivelado. Venha com a camada de brita, de 10 a 15 centímetros. E aí, então, colocaria mais uma camada de areia. Uma camada de areia e colocaria a grama sobre esta areia. E aí, começaria já a dar a cara de um campo de futebol. Enquanto não tem marcação nenhuma, nós já temos as marcações no campo. E mesmo sem a gama, tendo cru, tem os toquinhos, os caninhos, todo marcado aí. Vão em cada caninho, aí põe a corda aí e puxa nos lugares certinho. Mesmo estando cru, sem nada. Mas aí nós temos já todas as marcações, nós temos de cabeça marcada. Pelo tempo que a gente convive com o campo, a gente já sabe de todos os lugares das marcações do campo. Quando o campo está cru, nós passamos duas de mão. Porque tem a conta cru. Agora, quando ele já está um pouco vivo, igual está assim, aí basta uma só. Ela é só para corte de grama e catar a grama. Ela tem as caçambas, aí ela corta e cata na caçamba. Ela é só para corte de grama e catar a grama. Esse processo de regação aí, a gente sempre, assim, tem esses tubos que vocês estão vendo ali, a gente estala. Nós botamos a escanação, a escana, estica os canos, bota o canhão, e vai lá, é ligado na bomba. Ele tem uma bomba que joga água para esses tubos, para poder sair com essa pressão, para dar conta de molhar o campo pelo menos em três partes. A gente costuma molhar duas vezes ao dia, para não dar nenhum tipo de fungo e nem ter risco de queimar o gramado. Quando a seleção ganha títulos, eu preciso saber que os jogadores, os melhores jogadores do mundo, melhor comissão do mundo, elas estiveram aqui e passaram, né? E através do primeiro passo começou aqui, de treinamento e tal. Olha, digo com sinceridade, é um orgulho estar trabalhando aqui na CBF. Comento muito com a minha família que é uma honra para mim estar aqui dentro, prestando esse serviço. E se Deus quiser, a nossa seleção vai ser campeã. E eu vou poder dizer para o meu filho que eu ajudei no tratamento do campo, cuidei bem do campo, para que a seleção treine bem. É um prazer estar aqui, trabalhando, no dia a dia, vendo os treinos, jogadores, pessoal, todo mundo, entendeu, todo mundo bacana, todo mundo trata a gente da mesma, então é muito prazeroso. Dá prazer de ouvir também elogios, né, dizer que os campos estão bons, porque essa é a nossa meta. Isso me dá muito prazer, de poder contribuir de alguma forma para que o sucesso da seleção ela nunca venha acabar e cada vez mais crescer. Então, vamos lá.